Música Sou servo inútil, ó Deus piedoso Sou sempre fraco, sinto-me faltoso Nesta imprudência, ó concluência Lama minha alma Lama a Ti, Senhor Sou servo inútil Servo imperfeito Vivo ansioso Para ser aceito Podes rimpar-me Justificar-me Sinto ou quiseres Nada impedirá Sou servo inútil Neste caminho Sem Teu Cuidado O que farei sozinho Neste Teu Teu Filho Ó Amor Anselho Cumpre Meu pedido Compaixão Sem Teu Sem Teu Amor 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 Amém. Amém. Amém.